Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer essa maquiagem que é apenas um tutorial para os olhos e é uma maquiagem bem neutra. E nessa maquiagem eu estou usando apenas a Naked 3. Então se vocês gostaram, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom, eu começo aplicando uma base de sombra em toda a minha pálpebra móvel, essa é a Painterly da MAC. E espalho bem apenas com os dedos e também rente aos meus cílios inferiores. Usando um pincel de esfumar e a sombra Nanner, que é um marrom médio com fundo arrocheado, eu espalho sobre o meu côncavo, esfumando bem. Com um pincel tipo lápis e usando a sombra Black Heart, que é uma sombra preta com brilho roxo, eu marco bem o meu côncavo, esfumando um pouquinho acima da minha linha natural. Em seguida, com a sombra Dark Side, eu esfumo no meu canto externo. Agora com a mesma sombra e um pincel de detalhes, eu aplico rente aos meus cílios inferiores. Com o pincel de sombra comum e a sombra Strange, eu aplico no meu canto interno e também no topo da minha sobrancelha, para iluminar mais o olhar. Agora com a sombra Buzz, eu aplico apenas no centro da minha pálpebra móvel, dando leves batidinhas. E em seguida, com a sombra Dusty, eu aplico por cima, para dar um pouco mais de brilho na minha maquiagem. Novamente eu esfumo, para ficar uma transição suave. Na minha linha d'água, eu uso um lápis cinza da Revlon e aplico na minha linha d'água. Agora para delinear, eu uso essa caneta delineadora da Toque de Natureza. E para finalizar, máscara para cílios. Muitas camadas em cima e também embaixo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É um tutorial bem básico, mas deixa os olhos bem com um look romântico. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e dá um joinha no vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!